Eu cheguei na cidade dela e eu não sabia que a cidade dela era uma cidade perigosa, cheia de, né? É uma cidade que tem uma base, é uma cidade que todos os dias morre alguém e a polícia é assassinada, morre alguém é assassinada e a polícia nunca descobre o que o cara morreu, o que ele fez para morrer. E aí eu fui para a televisão e o prefeito na época era um médico. Na época era o doutor Joaquim, né? Joaquim Figueiredo, né? Sim, sim. E a cidade na entrada, o cartão de visita da cidade cheia de buraco, cacete a quatro, eu fui para a rádio Cidade, que era a rádio do Aruíque, né? Meu amigo Aruíque. Aruíque. Aí eu cheguei lá e eu levei comigo de codom, um operador comigo. E eu cheguei e disse, olha, eu cheguei nessa cidade aqui e estou impressionado, o prefeito, o que se ouve falar do prefeito é que ele fez um bom parto na esposa do fulano de tal, fez uma cirurgia legal no pai do Beltrano. Mas a cidade está toda esculambada. Eu percebo que esse prefeito é um grande médico e um péssimo prefeito. Quem foi o pai dessa criança? Quem foi que inventou que esse cara tinha condições de ser prefeito? Rapaz. E aí... Eu não tenho noção que era a cidade dela. O operador que eu levei de codor disse para mim, Jonas, tem um cara querendo falar aqui no telefone, ele está puto. Aí eu atendi o telefone e o cara disse, olha, eu sou o pai da criança. Foi eu que fiz o prefeito, fiz esse médico virar prefeito. E eu estou indo aí agora conversar com você. Quando o cara chegou, o estúdio daquela rádio, não sei se foi lá, era no segundo andar. Quando o cara chegou, ele já chegou mais ou menos com os 20. Aí era gente por aqui, gente por aqui, gente por aqui. E eu disse, pô, eu vou morrer. Agora que eu percebi que os caras... Se eu percebi que os caras estavam armados, eu disse, eu vou morrer, eu vou começar a identificar. Aí eu dizia, pode ser aqui na minha costa, o pessoal do empresário, fulano de tal, que hoje é o atual prefeito. O pessoal aqui do... Você sabe quem foi o pai do médico lá, o pai da criança? Não. Eram os Arapuás, não é? O pessoal, não vou dizer, pô, Arapuás e tal, vamos sair daqui. Olha, você pode sentar aqui, você pode sair das minhas costas, vem pra cá. O dono da rádio ouviu aquilo, né? Eu trabalhava lá com o horário do governo do estado, eu era assessor de comunicação do governador Zé Hernando Tavares, naquela região. O dono da rádio foi lá e disse, João Asseiro, eu vou te dar um conselho. Não vem pra cá com essa história de querer ser paladino do oeste, que tu não dura 24 horas. Pô, quando eu desci da rádio, era bicicleta, era carroceira, eu tô lotado na frente da rádio pra ver o que ia acontecer comigo. Eu não sabia, eu só fiz essa pergunta, que tinha uma enquete do dia. A enquete hoje é o seguinte, quem fez esse médico virá pra emprego. Eita, João Asseiro. É complicado ali, viu, meu amigo. Ali é complicado.